Oi, eu sou a Ingrid Johari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu trouxe essa galera legal aqui, essa galera bacana pra gravar esse vídeo Ah, amiga, eu queria tanto fazer xixi, tô caindo lá Ai, amiga, você vai me bater? Não vou, pode ir Vai! Meu Deus do céu Enquanto a Luiz está indo lá fazer xixi Ó, gente, a gente vai reagir aqui aos nossos arreglados A Lulu Papá já sabe dessa ideia Então, espero que vocês tenham bastantes coisas polêmicas Porque eu quero ver aqui Ai, eu sou zero polêmica Eu quero ser, tá bom, Pietro Aham Antes de dar um lupa pra voltar Já se inscreveu no canal? Pô, luco Se inscreve no canal Claro que já se inscreveu Isso aí É teu dói Eu não sei se inscreveu no canal Não, não Não, não Sai do vídeo, sai do vídeo, Joãozinho Sai do vídeo, sai do vídeo, peixão Se inscreveu? Ah, não, se inscreveu e deu like Então, vamos voltar Volta E pega esse vídeo aqui Manda pra três amigas suas E convençam a se inscreverem aqui no canal, tá bom? Ô, amigos, por que sua amiga? Pode ser, pode ser Duvido você conhecer três amigos seus Se inscreverem aqui no canal também E se você conseguir fazer isso Eu vou te mandar um beijo Inclusive, vou mandar um beijo aqui pra Vitória Que ela no meu último vídeo comentou Que conseguiu fazer isso Então, beijo, Vitória Sua linda, muito obrigada Por trazer mais um abraço daqui Vitória, você é a perfeita Vitória, você é a vitória Vai esperar o meu papá voltar Essa aí ele nunca perde Luísa voltou Mijei, gente Mijou E é isso aí Ó, pessoal O canal de todo mundo tá aqui na descrição O Joãozão não tem Mas eu vou deixar aqui o link do canal que ele vai fazer Ele nem sabe o que vai fazer Mas ele vai dar pra mim Mas vai tá indo Vai fazer O canal dele, do Joãozinho, tá aqui na descrição Também O Joãozinho Pessoal, deixa eu apresentar vocês aqui dentro dos aparelhos que a gente conhece Eu tô tentando disfarçar o Pedro Opa O Joãozinho O Joãozinho O Peixinho E o Joãozinho E o Joãozinho O Joãozinho tá aqui E a nossa Para de doar, gente E agora vai começar os arquivados Quem começa? Quem começa o meu chão? Eu Quem vai começar vai ser quem? Sou eu mesma que vou começar Então, vambora Eu quero um, Gabriel, você quer abrir um peixinho Acho chique Itens arquivados Todo mundo pode ver Chega mais, chega mais É aquele um tom de coisa Olha Olha Tem muitos sorpreens Beijão Beijão Então Essa foto que eu não sabia que tava arquivada Eu vou até desarquivar agora Mas eu tenho uma explicação Eu tinha um relacionamento do mais E todo mundo começou a comentar muito Quando a gente terminou Porque eu tinha dado um carro pra ele E aí Eu arquivei a foto E começaram a comentar muita coisa Assim Aí, aí, aí Que fim vai dar o carro? Eu comentaria também Sacanagem, sacanagem E tá, deixa eu ver o resto Tá E esse daqui, por que que você conhece? Agora eu não lembro Acho que eu não gostei da edição E eu postei com outra edição Com alguma coisa assim Não, não foi Que essa, amiga? Essa é linda Por que que você... Ah, então Essa aqui parecia muito Que eu tinha feito errado na edição Mas juro que não Juro que não Aí eu falei Gente, não vou postar essa foto Aí Parece não, amiga Eu tinha acabado de postar Você tem dois comentários E eu fui Vem, os meus arquivados É muito triste, mano Ah, o problema é seu Que essa também? Essa aqui eu achei muito Muito par, sabe? Aí eu falei Ai, tá muito Muito par, o que? Achei muito par Muito par É tipo assim Muito... Eu achei muito corpo Aí eu falei Ai, não Quero mostrar menos Quero ser mais... Estratinho Eu quero ser mais... Não, não Mais misteriosa Aí eu tava numa vibe misteriosa Aí eu comecei a ocultar minhas fotos de biquíni Hoje em dia eu posto a foto da bunda Ai, hoje em dia É, mas assim Foi só uma semana, entendeu? Acho que só Que é essa, amiga? Ai, gente Essa foto a gente tá... Meu Deus Mano, parece muito... Tá muito americana Não Essa daqui eu curtei Porque eu achei zoada Luiz, olha essa foto que zoada Tá zoada Por isso que eu curtei Eu tava numa vibe de postar fotos Com peruca De lace Aí eu postei Aí depois eu me arrependi Aí te dá, amiga Essa aqui Segumente pra mim Eu curtei porque também era vibe de biquíni Tá, uma vibe de biquíni Essa aqui eu curtei Porque era tipo... Não sei por que eu curtei Acho que eu curtei errada Meu irmão Acho que eu curtei errada Folo de um milhão Porque... Gente Ó Essa eu vou desarquivar Mas vocês vão lá ver É que acontece Eu fui com o bolo pra praia Pra tirar foto de um milhão Pra tirar foto de um milhão Com o bolo na praia Eu fui muito zoada Por umas amigas E elas começaram a me engongar Eu fiquei Ah, então é Vou ocultar Mas agora eu voltei E a foto tá lá pra você Agora chega de mim Vamos pra próxima pessoa Que vai ser... É, tô curiosa Ó, gente Eu tenho pouco arquivado Mas os meus arquivados são tristes Mano, de vocês é tudo bonitinho As fotos, velho Cadê esse arquivado? Vamos lá, gente Vamos ver aqui Nossa Sorteio Como todo mundo Cadê na opera Isso aqui O que que é isso? É o que eu posso 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 Ah, é o que o Pietro Ele tem um Instagram privado É o que eu posso Eu posso comer Ele posso esses negócios Aí ele vai Aí ele postou isso aqui Ele postou esse gelinho E o que eles acharam? Deixa eu me dar os comentários Olha que novinho, amiga Olha que novinho Ai, meu Deus Só tem coisa antiga Eu não postava muita coisa Meu Deus Que que é isso? Foi quando? Foi em 2008 Poxa, o cara cresceu 10 anos Você mudou Você mudou bastante Não, vai bem O Pietro Nossa, velho Mas tem aqui Chocada Gente Chocada Olha ele Ceduzendo Nossa, muito diferente Muito lindo Muito É edição É edição É edição também É edição Jornal Jornal da edição João Almeida chora aqui agora Quem que é João Almeida? Poética Pois é, eu quero ver Essa aqui Olha meu cabelo aqui, velho Vai, agora eu quero ver isso aqui O que que é isso aqui? A mídia que tá aqui apostou também O que que você ocultou? Eu aposto lá num dia que sou Flopô, né, o Pietro? Flopô, né, Pietro? Olha só, mãe Ela é uma fofa Ó, também Demais Oh, que bom Inclusive, mãe Se você também Eu nem estou com saudade Eu te amo, tá bom? Beijo, você também Beijo, muito, Pietro Beijo, muito, Pietro É um dia, né Para os românticos A sua mãe dança muito, viu? Então, o dom é de família, né? É, tá Agora a gente vai Para a Lulu papá Não, vou esperar um pouco Então, tá bom Vamos para o Joãozinho Então, vamos lá Agora a gente vai ver As do Joãozinho Gente, eu tenho muito pouco arquivado Quase nenhuma Que bom, né? Cadê ele, o Cleodis? Por que você ocultou essa foto? Tá tão chique Ai, é que tá lindo Que isso? Ai, gente, vai ajudar muito a minha autoestima A gente vai ajudar a minha autoestima Olha, tá lindinho nessa Olha só, gente Por que você ocultou? Ai, João, tá lindinho Para O que? O que? O que é misterioso Flopô, o que que houve? Olha ele, todo, todo Ele é assim Ah, ele faz assim, a camisa dele Ele é malandro Ele é make boy Olha essa Caralho Não, isso aí tá feio demais, velho Para Porque eu achei feio E essa aqui em cima Por que você ocultou essas fotos? Mas até o feed, né? É? Isso tá feio Sério? Juro Juro Então eu sou autoestima E a autoestima é muito baixa Que isso, migo Nossa, isso aí tá feito mais Tava crescendo, juro É verdade, ele não tinha bigodinho aí Tinha, eu tinha as fotos Meio Eu nasci com bigode Olha só Cadê? Mostra ele, velho Olha aqui Tem uma foto sem bigode aí? Nossa, sem bigode é pra acabar com a carreira Ele escondendo o bigode dele É, eu sei Porque aqui não tinha bigode Olha, isso aqui é você, onde? Entame squirrel Ai, que cheio Mano, você tinha 14 anos aí Nossa, você sempre pareceu ter idade que você Eu acho que é o bigode que deu um charme Eu tenho a idade que você tem Você não vou revelar a idade Ele vai revelar no vídeo dele No canal do YouTube dele Que ele vai fazer em breve Agora a gente vai ver Eu não sei Eu tô um pouco curiosa Não sei se eu vejo de peixão ou não Ou se eu sou de Lu Lu Papá Acho que pode ser Lu Lu Papá Vamos Lu Papá Vamos Lu Papá Quero ver Olha, você ficou meu irmão Morri Eita Vamos lá, vamos ver Ó, as fotos que eu ocultei Vamos lá O que você quer ver? Sorteio Por que que é tão boa? Ah, eu acho que eu postei alguma coisa errada Olha essa, que linda Amília, você é muito gata Ah, essa é uma tarinha Olha aqui Por que você ocultou isso? O elenco? É Não sei, mas eu amo eles Ai, mas não combinou com o filho O que você é tudo bonito Mas é tudo feio, velho Olha eu, pequenininha Que fofo Quero ver mais Deixa eu ver se tem alguma coisa polêmica aqui Essa aqui Por que você ocultou essa foto? Não, eu tô fazendo minhas fotos com o João Tá no meu feed ainda Eu ocultei essa porque Eu achei uma linda textura Ah, entendi No caso de você Eu não oculto com a amiga Não oculto com esse namorador Já percebi Eu também Quando eu cliquei Eu já esperava que você fosse falar isso Olha amiga Essa foi porque eu passei muito festune Olha Ah, mas achei fofa Achei bonita Novinha Isso aqui ama Olha que novinha Nossa, a foto tá bonita, Luísa Tá linda Tinha 14 delinhas Agora vamos pra Peixonalta Gabriel Peixinho Agora que eu vejo Gabriel Peixinho Estamos aqui nos arquivados de Peixonalta Nossa Vamos lá Vamos lá O que mais? Olha essa Que lindo Obrigado Olha essa amiga Abaixa mais Abaixa mais Abaixa mais Abaixa mais Que isso aqui, Peixinho? É a divulgação de um vídeo Quem é essa menina? Nossa É isso, mas sabe o que é? Nem você marcar a menina Você nem precisa dar arroba pra ela Não deu arroba Não deu arroba Olha aqui, ó Ó Nossa Eu quero ver mais foto, Luísa Olha, ó O Shui Ele é gato, ele é gato Olha ele fazendo a sedução dele Você viu como ele tava em shape Aqui, ó Como ele tava forte O famoso Olha o aparelhinho do garoto Ai, que bonitinho Ó, achei fofo Ah, achei fofo Olha aí, tava quantos milhões? 187 mil inscritos É porque você cresceu tão rápido Que eu achei que você já tinha melhor aqui nessa época 187 mil seguidores Quanto você tá hoje? Quase 2 milhões Isso em quanto tempo? 19, 22 anos Foi tudo Parabéns Seu Parabéns, Peixinho Você, cara Palmas pra ele Vai ter festa hoje Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Parece que vocês tenham curtido bastante A gente aqui, né, mostrou tudo Passando um pouco de vergonha Qual que vocês gostaram mais? Eu gostei mais de um peixe O peixe foi sensacional Ai, caramba Eu gostei mais da sua Eu gostei É porque eu vi você muito diferente de hoje É verdade Pessoal, espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Algumas pessoas aqui, né, ficaram envergonhadas Eu não fiquei não Eu fiquei não Você só sabe Por quê? É, eu sei que Esse que ficou bastante Porque ele tava apagando várias fadentes quando ele era louro E você? Não, não, né? Só posso É, só me pôr um bonitinho no seu E é isso, pessoal Um beijo para todos vocês E fiquem felizes Tchau Tchau